Alô, alô, Brasil! Comebol Libertadores! Bateu pro gol! Foi bem e fez o dele. Gol! Convicto com razão e fé, ele bate e faz. E foi com emoção, de cavadinho ele faz. Teve tranquilidade pra riscar. De cavadinho! E aí é gol! Que perigo! Mostrou muita frieza na cobrança, Vilani. A bola tá lá dentro e é isso que importa. Bateu pro gol! Fez o dele, pênalti convertido. Defenda! E é gol! Com confiança ele faz. Salve o gol! Qual é? tchau, tchau! Tchau! Obrigado.